e agora sim mulher agora sim agora sim bora lá agora para valer temos aqui um quadro lindo maravilhoso vamos pegar aqui você pegou a chave da prisão quem que tá nessa prisão esperando a gente agora vai agora eu acredito agora x1 com ele não tem desculpa bora lá estamos aqui no castelo vulgo parte mais bonita do jogo que porta estranha prisão talvez sim prisão bora lá x1 lixo eita rapaz profissional em caramba até os pelinhos do peito dele dá pra ver ali bicho vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui oi olha o bichão é peito peludo o wolverine wolverine mesmo a tetinha bora lá pegar ele a ashley está passando mal mas vambora. E aí, queridão? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Agora lá, só um... Não sair do lado dele e facadinha. Nossa, essa quase aqui não pega. Acertar o timing certinho da faca. Nossa, essa quase aqui não pega também. Opa, ele se virou. Não, queridão. Não, eu queria que fosse direto. Eu queria que fosse direto. Vem. Vou ter que chamar ele. Opa. Tá aí, tá aí. Carrador na faca, no profissional, sem danos. Dessa vez sem danos. Ctrl X, zoom com ele é diferente. Só que eu queria que fazer tudo direto, sem ter que... Sem ter que chamar ele aqui pra fora e tal. Porque quando você não erra nenhuma, que ali eu errei, né? Eu errei e já saí fora e tal, pra não levar dano. Mas quando você não erra nenhuma, você faz aqui, direitinho. Eu nem contei quantas facas são. Tem que contar depois. Mas o processo é esse. Igual no comecinho, só que você não sai nem da gaiola. Você mata ele aqui dentro. Aqui eu ainda errei, tive que dar um de braudinho. Vai tá aí. Morto na faca. Já começamos mal. Já começamos mal. Não começamos. Ah, vamos lá. É só ficar suave. Ficar pensando que ele não pode errar, você vai errar. Olha lá. Ok. Agora vai, agora vai, agora vai.